Qual microfone eu uso para gravar meus audiobooks? Esse vídeo é uma atualização de um vídeo que já foi gravado aqui no canal e eu vou contar para vocês como eu estou gravando agora cada livro meu. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. O vídeo de hoje vai falar sobre qual microfone eu estou usando para gravar os audiobooks aqui do canal. Antes de começar, queria agradecer, como sempre, cada membro do canal. Você é muito importante para a gente. Muito obrigada! Então, eu gravei um vídeo falando sobre qual microfone eu uso para gravar os audiobooks. Eu apresentei para vocês o microfone tripé e também apresentei o microfone lapela. Pois bem, eu tive uma sugestão e, na verdade, não foi uma sugestão, foi um feedback de que os áudios não estavam com uma qualidade muito boa. tinha muito ruído e não estava, assim, legal para escutar, sabe? Vocês vão ver, porque eu vou colocar uma comparação de os livros que eu gravei com o microfone lapela e com o microfone que eu estou usando agora. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês porque tem uma obra lá fora e eu acho que vocês estão escutando. Eu vou tentar fechar a janela daqui a pouco para ver se melhora. Só um minutinho. Nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, eu falei para vocês que o microfone que eu estava utilizando era o lapela e, realmente, ele, até há pouco tempo atrás, era a melhor opção para mim. Mas, depois desse feedback que eu recebi, falando que o ruído, captação de sons externos e também não só isso, gente, tinha uma variação do tom, do volume da minha voz com o microfone lapela. O que eu percebi? Eu tinha que manter ele sempre numa posição muito aqui preso, perto do meu pescoço. E a gente não consegue ler, assim, por horas, numa mesma posição parada. Ele se movimenta. E nessa movimentação, muitas vezes, o áudio, ele variava. Às vezes, ficava baixo demais, às vezes, alto demais. Então, isso atrapalhou bastante e incomodou até o ponto de eu receber esse feedback negativo em relação à qualidade do áudio, dos audiobooks que eu estava gravando. Então, eu fiz uma pesquisa, realmente, eu analisei cada conteúdo com carinho e pensei, o que eu posso fazer? Como que eu vou gravar agora se com o microfone tripé não deu certo e com o lapela também não deu certo? O que eu vou fazer? Gente, eu estou usando o meu celular para gravar. Eu vou deixar aqui para vocês, agora, nós vamos ver uma comparação de uma leitura que eu fiz com o microfone de lapela e com o... Eu vou deixar aqui para vocês uma comparação de um áudio que eu gravei com o microfone lapela e com o microfone do meu celular para vocês perceberem a diferença. Veja só, escuta só isso, gente. Reconheça as coisas boas para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pelemon 1, 6. Creio que a causa disso são essas sutilezas que impediram o acesso a ela. É grande erro pintá-la como inacessível às crianças e com o rosto carrancudo. Perceberam a diferença? Gente, o celular está sendo, assim, a minha salvação porque é muito mais nítido, não tem variação e, assim, eu percebi que eu ganhei muito mais inscritos depois que eu mudei essa forma de gravar. E no meu celular, o aplicativo que eu estou usando, a maioria de vocês sabem que eu tenho um iPhone. Eu uso o aplicativo do próprio iPhone que se chama Gravador. Ele geralmente vem instalado já no celular e se você tem um iPhone e não está achando ele, você pode ir na Apple Store e baixar. O nome é Gravador. Excelente, muito simples. Eu até achei que ele é mais simples para gravar do que o próprio microfone. Por quê? Porque em qualquer lugar que tenha silêncio, eu carrego o celular comigo, gravo onde eu quiser. Eu não preciso daquela parafernalha toda que eu fazia. Às vezes tinha que usar o notebook. Às vezes, a maioria das vezes usava o notebook e tinha que ficar no quarto onde estava o meu computador ou então carregar o computador junto com o microfone. Aquela quantidade de fio. Hoje, não. Eu tenho o ambiente silencioso. Eu pego o meu Kindle, muitas vezes, e o meu celular e eu gravo. Hoje eu gravei até na minha hora de almoço. Então foi bem tranquilo, gente. Se vocês também não sabem o que é o Kindle e querem saber mais, eu vou deixar o link do vídeo que eu falo sobre como usar o Kindle, o que é o Kindle. Um vídeo bem bacana que eu deixei aqui para vocês no canal também. Se vocês quiserem saber mais, clica aqui no link da descrição. Eu vou mostrar rapidinho para vocês como usar o aplicativo gravador. Bem, você vai clicar nele e após isso, já aparece aí essa bolinha vermelha para você clicar e começar as gravações. Começou a falar, você pode suspender essa área onde você está vendo correr a sua voz enquanto você fala e ali tudo vai começar. Se você quiser pausar o que você está gravando, basta apertar essas duas barrinhas e você pausou. Após a pausa, você pode escolher retomar a gravação e pode gravar em cima do que você errou. Ao invés de ter que recortar e fazer muitos ajustes para poder corrigir uma leitura errada que foi feita, basta você pausar, retornar até o local onde você errou e gravar em cima dessa gravação que foi feita. Bem simples, bem tranquilo. Tem o efeito também da varinha que ele vai melhorar, aprimorar a gravação, ele vai ficar mais suavizado, vai diminuir o ruído e você também pode recortar. No lado oposto da vareta, você vai ver uma ferramenta de corte. Lá você tem como tirar extratos do que foi gravado, pode apagar, reduzir, enfim. Mas é tão simples, gente, que qualquer pessoa com um pouco de curiosidade vai conseguir gravar nesse aplicativo. Finalizando, vocês podem salvar, compartilhar com outra pessoa, renomear, adicionar e mandar para um outro aplicativo. é uma ferramenta bem tranquila, como eu falei para vocês. Faça um bom uso dela. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. Então, gente, esse vídeo é para atualizar vocês de como está sendo agora as gravações. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês aproveitem essa dica para quem está começando com um canal de audiobook. Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que estão abrindo canais de audiobook. Então, é mais um incentivo para você que não tem como ter um computador, não tem um programa. Eu também gravei um vídeo falando sobre qual programa utilizar para gravar os audiolivros. Se você não tem um computador, você tem como fazer tudo através do seu celular. Se você tem um iPhone, tem esse plus, esse bônus, que é essa dica que eu estou deixando hoje aqui para vocês. Se você não tem microfone, não tem notebook, não tem computador, usa o seu celular para gravar que vai dar certo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.